Caracas, a capital da Venezuela geralmente é associada com poluição e crimes, mas ultimamente a cidade recebeu moradores mais coloridos. Estima-se que a população de araras na cidade agora chegue a centenas. Um grupo de moradores da capital mantém as araras bem alimentadas e garantem a proteção dos ninhos contra predadores. Com isso, os grupos de aves azuis e amarelas podem ser vistos com facilidade em antenas e no alto dos prédios. Em um destes prédios, um dos moradores construiu uma estrutura especial para alimentar as araras. Ivo Contreiras diz que, para ele, é uma alegria ver as araras chegando todos os dias. A bagunça que aprontam às cinco e meia da manhã. Para ele, dividir o espaço com elas é se livrar do estresse e encontrar a harmonia. Acredita-se que as primeiras aves foram introduzidas em Caracas na década de 70 por este imigrante italiano. Vitório Poggi conta que as araras são inteligentes, afetuosas, conseguem entender as coisas, são belas e tem um belo voo. Não importa qual tenha sido a origem das araras de Caracas, elas parecem estar muito bem em meio a todo o concreto da cidade.